Gente, tudo bem com vocês? Nós vamos voltar agora a falar sobre o nosso conteúdo de arte urbana, que a gente vem falando nas últimas aulas. Esse conteúdo de arte urbana, a gente já falou um pouquinho do grafite, falamos um pouquinho de como ele surgiu e como ele é praticado, alguns dos principais artistas hoje, atualmente. E hoje nós vamos falar sobre a arte e a inclusão social. Esse conteúdo que a gente vai falar hoje está lá na página 138 do livro de vocês. Por favor, peguem o livro, peguem uma canetinha marca-texto para marcar aqui os principais pontos, as principais partes. E aqui nessa página a gente vai falar um pouquinho sobre o hip hop. O hip hop é um estilo de dança dentro da arte urbana. Mas o hip hop surgiu com uma forma, com um intuito de estimular a inclusão social por meio da arte, por meio da dança ou até mesmo por meio de outras formas de expressão da arte urbana, até mesmo o grafite, o break, também que é um estilo de dança. O hip hop, que além de dança também é um estilo musical. E aí nas artes visuais, especificamente então quando a gente fala de desenho, de pintura, nós temos exemplo de alguns artistas. E aqui eu vou falar para vocês de uma artista brasileira chamada Mônica Nador. Essa artista brasileira, ela fez um trabalho, ela desenvolveu um trabalho bem interessante, tá? Esse trabalho que ela desenvolveu foi na década de 1990, em que ela fez um projeto de arte urbana. E ela chamou isso de Paredes Pintadas, o nome desse projeto. Então ela chamou algumas pessoas, pessoas moradores de uma vila, né? Na cidade de São José dos Campos, lá em São Paulo. Foi onde ela desenvolveu esse projeto. E ela chamou essas pessoas, moradores dessa vila, para pintar as fachadas das casas das comunidades com a técnica do estêncio. Que foi a técnica que vocês desenvolveram na semana passada, né? Que eu ensinei para vocês e comentei que tem várias formas também de estar fazendo essa técnica, né? E vocês escolheram uma forma de aplicar essa técnica. Então esses moradores, eles foram incentivados a produzir desenhos, né? De uma forma, até para promover a autoestima deles, enfim. E para decorar, né? Deixar mais alegre, mais bonito aquela região, aquele bairro que foi escolhido. Então muitos moradores também foi, então essa ideia era de, da inclusão social daquelas pessoas por meio da arte, tá? Esse projeto, ele desenvolveu muito a criatividade, né? A habilidade domínio técnico, artístico, né? De pintura, enfim, das pessoas. E mudou uma paisagem urbana, né? Daquele lugar. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês a imagem que está aqui no nosso livro, tá? Então as pessoas que foram pintar, né? As paredes, os muros das casas usando a técnica do stencil. Então eles fizeram um molde no stencil e pintaram através do spray, tá? Então vocês podem ver aqui a atividade, né? A técnica desenvolvida e aplicada por essa artista dentro de uma comunidade. Então a arte por meio da inclusão social. Nós temos também uma outra dupla de artistas, que são dois artistas holandeses, tá? Que vieram para o Brasil e realizaram um projeto aqui no Brasil e nas comunidades do Rio de Janeiro, tá? Nas favelas, nas comunidades mais carentes do Rio de Janeiro. E o objetivo dessa dupla, né? De artistas holandeses era gerar emprego, né? Porque desenvolvendo esse projeto, as pessoas, eles iriam pagar para as pessoas que iriam ajudar, né? Na questão da pintura que eles iriam produzir dentro dessa comunidade. Além de proporcionar uma estética, né? Um colorido, algo mais alegre para aquela paisagem urbana e promover a inclusão social de algumas pessoas que vivem à margem da sociedade, né? O projeto deles chamou-se Favela Pint, porque significa pinturas da favela, né? Em português. Então ele contou com muitas doações de empresas, de pessoas que poderiam estar ajudando, né? Foi um projeto que iniciou em 2007 e foi realizado numa comunidade chamada Vila Cruzeiro. Então os artistas junto com aquela população do lugar, eles desenvolveram essas pinturas nas fachadas, moradias e também de passarelas em torno das comunidades, das escadarias da comunidade, né? E aí eles mudaram, assim, a aparência do local e proporcionaram um ambiente mais agradável, mais alegre para as pessoas que viviam e que moravam ali. Infelizmente essa pintura, com o passar do tempo, como foi para vocês já, né? E dei o exemplo do Cobra, né? Daquela pintura que eu visitei logo no início quando ele foi feito lá no Boulevard e depois, uns dois anos depois, quando eu fui lá, dois, três anos depois, ela já estava bem desbotada. Porque a latinha de spray, assim como a tinta de parede, com o passar do tempo, da chuva, do sol, do calor, do frio, ela acaba desbotando. Então ela perde qualidade, né? Ela perde o colorido dela. Então, com o passar dos anos por conta das impertérias climáticas, essa pintura que esses dois artistas desenvolveram na comunidade, nessa comunidade de Vila Cruzeiro, ela também acabou ficando feia, desgastada com o tempo. E aí eles resolveram retornar, né? E retomar esse projeto, mas daí dessa vez eles utilizaram a técnica do mosaico, que são aquelas pequenas ladrilhos colados, né? Para que daí sim a obra garantisse uma maior durabilidade. Além disso, eles também escolheram em torno de 34, 35 casas da favela, em que eles pintaram cada casinha de uma cor diferente, né? Então aquela imagem que a gente tem na favela, né? Aquele colorido das casinhas. Então foi uma ideia em que esses artistas tiveram para desenvolver a inclusão social, né? E promover um melhor ambiente, né? Uma melhor visualização, enfim, né? Um colorido para que essas pessoas que moravam aqui. Para vocês entenderem essa imagem que está lá no livro de vocês, aqui são escadarias, tá? Nessa parte aqui, ó. São escadarias. Então eles pintaram na rampa e pintaram nas paredes da escadaria, fizeram pinturas. E aqui embaixo, as casinhas coloridas na favela que eles pintaram, tá? Cada casinha de uma cor. Então, são alguns dos trabalhos desenvolvidos, né? Por alguns artistas tentando promover essa inclusão social através da arte. Bom, hoje a atividade que eu quero de vocês, além de acompanhar aqui com a leitura desse texto, do que eu expliquei para vocês, sublinho dessas duas páginas, a página 128 e a página 139, as principais partes que vocês considerarem importantes e relevantes, eu gostaria que vocês hoje estivessem fazendo uma pequena pesquisa, uma breve pesquisa, procurando algum projeto de arte que promova inclusão social, tá? De algum artista indiferente do artista que vocês encontraram, ok? Vocês vão pesquisar, tá? Sobre esse projeto, sobre o que ele desenvolve, que projeto que é esse. E esse projeto pode ser um projeto municipal, regional, a nível nacional ou até internacional, tá? É vocês que vão estar definindo isso dentro da pesquisa de vocês. Então, fazendo essa pesquisa, vocês vão anotar, tá? E quando vocês forem enviar a atividade para mim, eu quero que vocês enviem a parte da pesquisa, do texto, né? E também uma imagem sobre esse projeto que vocês encontraram, tá? E essa atividade, ela vai ser apresentada durante as nossas aulas, tá? Durante as nossas lives. Então, é muito importante porque essa apresentação é que tem a maior pontuação dentro do nosso trabalho, tá? Então, se organizem, de uma certa forma, pra vocês estarem fazendo uma pequena explanação. Ah, não é fazer uma apresentação, né? Vocês podem fazer o quê? Mostrar, transmitir uma imagem do trabalho de vocês, que vocês definiram, do projeto que vocês escolheram. E durante essa, é, vocês vão mostrar, transmitir essa uma imagem e vocês vão falar. Ah, esse projeto é um projeto que é desenvolvido na cidade de Cascavel, e lá, é, inclusa as crianças, enfim, ou assim, assim. É um projeto artístico que tem, que tá voltado para essa área de inclusão social, tá? Então, a pesquisa de vocês hoje é pesquisar um projeto, né? A arte e a inclusão social, fazer essa relação, tá bom? Beijo grande! Daqui a pouquinho nós temos a nossa, a nossa aula, a nossa live. Então, eu gostaria de que quem já tivesse, quem já conseguiu ver, né? Quem já tiver definido, já tiver feito essa pesquisa, né? Já façam logo, na verdade, e aí a gente já pode começar as apresentações em ordem aleatória, que eu vou estar selecionando, tá? Pra, pra na aula de hoje mesmo, vocês apresentarem, combinado? Então, lembrando, páginas 138 e 140, falar sobre arte e inclusão social, tá bom? Esse é o nosso conteúdo de hoje, ainda falando sobre arte urbana dentro da arte contemporânea. Tchau!